Tanta comida gostosa, olha que carnão, carne bonita rapaz. Hum, delícia, né? Fazer um bifão hoje, Maria? Vamos fazer um bifão. Bem passado, Maria? Vamos fazer um bifão hoje. Olha só, tá cheio de ofertas esse final de semana, começa hoje, vai até domingo. Vamos começar falando do arroz, a marca Solito. Solito! Tá com preço ótimo em toda a rede Delta, a charqueada tá assistindo, tem Delta lá também. Olha, tá R$14,98 cada, cliente classe A paga R$13,98. Leite condensado também tá em oferta deliciosa no Delta, vai sair aí da marca Milko, por 395 gramas, por R$3,39 cada, cliente classe A paga R$2,99. Fácil pra mamar aqui na coisa, você abre aqui e mama facinho assim, ó, né? Adorava fazer isso. Olha, agora óleo de soja da marca Suavit, o pet com 900 ml, sai por R$3,59 até domingo em toda a rede Delta. Maionese da Hellmann's tradicional, com 500 gramas, também tá ótimo, o preço sai por R$5,49 cada, cliente classe A paga R$4,49. Ah, verdadeira maionese. Agora o refrigerante da Antártica, Guaraná ou Pepsi, vai sair 3 litros por R$6,49 cada, R$6,49. Também tem oferta de Mega Cookies da Guaraná. Ai, que delícia. 80 gramas por R$3,39 cada só. Tem de caramelo, eu nunca comi de caramelo. Delícia, olha. Caramelo e chocolate. Tem o água na boca, hein? Classe A, sai por R$2,99, ainda mais baratinho. O ketchup também tá em oferta, tanto a maionese quanto o ketchup. Esse é da Heinz, R$260. A maionese também da Heinz, a maionese vem com R$390, sai por R$6,90 cada. Você gosta, né? Eu adoro, rapaz. Delícia, é o kit. Kit, kit. Olha que delícia. E ó, essas algumas que a gente fala aqui pra você, mas tá cheio de oferta lá no Delta até domingo. Quatro endereços aqui na cidade de Piracicaba, rapaz. Mons. Martinho Salgô, Vila Areião, tem na Avenida Lourenço Filho, no CECAP. Rua Doutor Coronel Ferraz Almaral, também na Vila Monteiro e Avenida Comendador do Senhor Guidote, 1184. Lá onde eu vou, onde tem, é uma delícia. Eu vou sempre aqui comprar, viu, Maria? É uma delícia. Pois não, Maria? Diga. Neto, o Delta também participou de uma campanha de agasalho e de arrecadação de cobertores. Encerrou ontem, né, Ana? Encerrou a campanha. Eles arrecadaram muitos. Encerrou hoje. Olha isso, gente. Olha que beleza. Olha quanto cobertor, que povo legal, doando, né? Olha que legal, gente. Foi pra hospitais e pra famílias necessitadas da cidade, viu, Neto? Parabéns. Olha a UPA, olha a UPA também, levaram pra UPA. Olha o que é de cobertor, rapaz. Que legal. Que bacana, gente. Parabéns, Delta Supermercado, sempre fazendo a diferença. Olha. Oh, puxa, me fico orgulhoso. Eu fico orgulhoso de mostrar essas coisas aqui. Foi uma parceria aí junto com o Grupo Aparência, né? Muito bom. E a arrecadação foi feita no supermercado Delta também. Joia, show de bola. Joia, show de bola. E a arrecadação foi feita no frio de GraduateAi. E a anniversária foi feita. Jumbre, presidente. Obrigado.